Opa! Vamos, vamos, meus amores! Vamos lá? A nossa aula de hoje, de terça-feira, dia 10 do 11 de 2020. Isso mesmo, hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2020. Vamos começar com a revisão de tipos de reta da página 24, problemas a partir de figuras ou cena, e as atividades vão ser as páginas 229 a 231. Mas antes de começar a explicar as atividades, eu irei dar uma revisão sobre o assunto já estudado. Lembrando que a tia sempre diz, lê para entender, lê para compreender e lê para responder. E nessas aulas aqui, a tia dá um complemento do que vocês vão ver no livro de vocês. Então, mãos a obras, preparadas? Reta. A reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é limitada nos dois sentidos. Quando construímos uma reta, devemos utilizar letras minúsculas para representá-las. Observe. Uma reta pode ser construída em três posições. Horizontal, vertical ou inclinada. Ela pode ser na horizontal, vertical e inclinada. Inclinada, ó. Horizontal, deitada. Vertical, em pé. Inclinada, de ladinho. Segmento de reta. O segmento de reta é limitado. Tá dizendo? Ele limita. Tem começo, meio e fim, né? É limitado. Por dois pontos na reta. Ponto A e ponto B. Semirreta. A semirreta possui origem, tem começo, mas é ilimitada. Quer dizer isso? Ela tem começo, mas ela não tem fim. Porque essa setinha aqui, ó, tá mostrando que ela pode ir aonde ela quiser. Ela tem começo, mas não tem fim. É, mas é limitada no outro sentido. Ilimitada no outro sentido. Isso é, possui início, mas não tem fim. Paralelas, retas paralelas. São retas que seguem lado a lado. E mesmo quando prolongadas, não se encontram. Elas possuem um ponto em comum. Olha, elas não possuem ponto em comum. Então, elas vão andar lado a lado, mas nunca vão se encontrar. Vão conversando até o fim do mundo, mas não se encontram. Concorrentes. São retas que possuem direções diferentes. E quando prolongada, quer dizer, quando esticada, quando alinhada, quando maior for, encontra-se um ponto. Ela pode, tá vendo? Aqui, ó, ela se encontrou neste ponto aqui. Então, concorrentes, elas têm um ponto em comum, um ponto de ligação. Reservas. São retas que não estão em nenhum mesmo plano, tá vendo? Feito o triângulo aqui, ela não está no mesmo plano. Aí, vamos dar para as tarefas de hoje. Que são as páginas 229 até 231. Diz o seguinte, o que é que vocês vão fazer no primeiro quesito? Vocês vão observar o mapa que tem aí na página 229 e vai pintar a rua paralela à rua Margarida. Quer dizer, aquela que vai ficar lado a lado, mas ela não vai se encontrar em nenhum, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Dois. Desafio. Descubra as duas chaves iguais. Dica, elas estão paralelas uma a outra. Elas estão de lado, elas estão seguindo o mesmo caminho. Próximo, terceiro quesito. Da página 230. Complete a imagem a seguir, localizando os espaços corretamente, de acordo com as indicações apresentadas. A primeira indicação, siga em frente, dobre a esquerda, a rua, a direita, pare na esquina, a sua direita está a mercearia. Então, você vai seguir esses comandos, tá bom? Você vai completar seguindo esses comandos. Você vai seguir em frente, vai dobrar a segunda rua, a direita, vai parar na esquina, a sua direita está a mercearia. Depois. B. Agora, vire a direita na primeira rua esquerda. Olhe para a sua direita e veja a livraria. C. Dobre na primeira rua esquerda, seguindo até a padaria. Do lado da padaria, você deverá escrever o nome da sorveteria. Então, seguindo esses comandos, vocês prestem atenção em as palavras-chave. Vocês vão ter que achar a mercearia, a livraria e a sorveteria. Quarto e último quesito, que é da página 231. Lendo e fazendo com lápis o caminho que Mário percorreu na escola abaixo. Então, tem imagem de uma escola aí embaixo, tá? No livro de vocês. Então, você vai lendo e fazendo com lápis. A partir do momento que você vai lendo a questão, você vai já fazendo. Então, diz assim, ó. Partindo do portão, põe o lápis no portão. Mário chegou ao corredor de entrada na escola. Então, põe o lápis no portão e vá seguindo até chegar ao corredor de entrada da escola. Parou. Seguiu e pegou o corredor à direita. Vai com lápis e entra à direita. Dobrou à esquerda, pega o lápis e vai para a esquerda. Para pegar o outro corredor. Seguiu em frente nesse corredor até a segunda entrada à esquerda. E entrou na segunda porta à direita. Mário chegou ao... Então, a partir do momento que você for lendo o enunciado, você vai fazendo o caminho com lápis. Aí, você vai chegar junto com Mário. E vão descobrir aonde Mário chegou. Tá ok? Então, como o tia sempre diz, ler para entender, ler para compreender e ler para responder. Então, o que o tia passou aqui foi um complemento, mas leia o livro e responda as questões, tá bom? Beijo, meus amores! Tchau! Beijo de tia Mônica. Fiquem com Deus!